Olá pessoal! Eu vou apresentar pra vocês o Sr. Rampônimo! Olha o Sr. Antônimo aqui, gente! Ele vai ensinar que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, ok? É muito divertido! Vocês entenderam? Sim! Entenderam? Sim! Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali Seu Antônimo, me ajuda aqui, fala a diferença disso aqui, daquilo ali Alto, baixo, igual bolhias, igual Davi Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abril Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães Bravo, manquinho, igual a Daniela, calma dos leões Seu Antônimo, me ajuda a ti Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Alto, baixo, igual bolhias, igual Davi Fechado, aberto, igual ao mar vermelho que abril Pouco, muito, igual a multiplicação dos pães Bravo, manquinho, igual a Daniela, calma dos leões Tristeza, alegria, eu tô cheio da alegria do Senhor Vazio, cheio, Jesus encheu meu coração de amor De noite, de dia, em todo tempo vou louvar a Deus Sussurrando, falando, gritando, bem alto Eu vou dizer que Jesus é meu E aí, vocês entenderam sobre o seu Antônimo? Senhor Antônimo, eu vou falar uma palavra aqui E vocês falam o Antônimo dessa palavra aí, ok? Entendeu? Alto, baixo, grande, pequeno, fechado, aberto Cheio, vazio, sentado, em pé Tristeza, alegria, frio, calor De noite, de dia É muito bem, aprenderam Seu Antônimo, eu vou falar uma palavra aqui Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, eu vou falar uma palavra aqui Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo Seu Antônimo Seu Antônimo, me ajuda aqui Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Seu Antônimo, me ajuda aqui Qual a diferença disso aqui, daquilo ali? Senhor Antônimo Seu Antônimo Seu Antônimo